Ele tá lá atrás, naquele safadinho ali de direita, olha lá, olha lá. Exatamente. Nossa, mas ele nem botou a cara também. Típico PV player, não tem canela, aquela coisa de sempre, descalço, tranquilo, suave. Isso aí já é o padrão, padrão PV player de ser. Não tem canela e não tem dedo. Meu Deus, é isso. Vai gritando. Pessoal aqui tá... É isso, não tem canela e não tem dedo, foi essa a frase. O Brasil subiu no container e ele matou a Mel. Ele matou a Mel e foi pra...